Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o José Milton e venho aqui trazer mais uma dica para vocês aqui no nosso canal. Nessa dica, eu venho trazer, na verdade não uma dica, mas uma aula de PowerPoint e Excel. Por que? Eu vou ensinar como criar gráficos dentro do PowerPoint. Então, às vezes, muitas pessoas têm que fazer apresentações e, às vezes, não sabem como criar um gráfico aqui dentro. Então, às vezes, fica abrindo o Excel, aí vai criar o gráfico lá no Excel para depois trazer para o PowerPoint. Hoje, nós já conseguimos fazer isso. Se você já tem o gráfico pronto no Excel, você pode copiar e colar aqui dentro do PowerPoint, que ele já vai estar colando com os vínculos e aí você pode fazer toda a parte de formatação aqui. Porém, nessa dica, nessa aula, eu vou mostrar como a gente cria esse gráfico do zero. Então, como a gente cria ele do zero dentro do próprio PowerPoint, para algumas análises, tabelas pequenas de dados, a gente pode estar criando diretamente aqui dentro. Mas, antes disso, pedir por gentileza, se vocês ainda não são inscritos no nosso canal, que se inscrevam, cliquem aí no botão de se inscrever, ativem o sininho aí de notificações, para vocês saberem quando tem vídeos novos como esse aí. Nós postamos novos vídeos toda semana, além de pequenas dicas rápidas aí. Nós temos uma playlist ali, bem variadas, com dicas, principalmente de aplicativos do pacote Office, de Windows, a parte de gráficos, PowerPoint, Word, Excel, principalmente. Além daqueles shortzinhos lá, as dicas rápidas, de no máximo um minuto. Às vezes você não tem muito tempo para estar assistindo uns vídeos mais complexos como esse, porém você pode pegar aquelas dicas menores e estar sempre se atualizando e aprendendo algo novo que possa ajudar vocês aí no dia a dia. Além disso, pedir por gentileza que se interajam aí com o nosso canal, quem puder compartilhar com os amigos, compartilhe, ou deixe pelo menos o seu like aí, né? Clique no curtir, deixe seus comentários, sugestões, dúvidas, deixem aí no comentário aí do vídeo, porque isso nos ajuda a continuar desenvolvendo o nosso conteúdo e assim compartilhando o conhecimento com o maior número de pessoas possíveis, ok? Eu conto com a colaboração de vocês, curtindo aí o nosso vídeo. É só um cliquezinho, mas que pode nos ajudar bastante, ok? Então, vamos aqui à nossa aula. Então, aqui eu tenho um PowerPoint, né? Que eu quero demonstrar os resultados de vendas de uma determinada empresa na região do Sudeste, por exemplo, no primeiro semestre, né? Então, eu vou ver, eu tenho aqui o meu primeiro slide, que seria da abertura. O meu só tem dois slides, porque o foco da nossa aula não é montar uma apresentação completa, mas sim como que eu crio gráficos dentro do PowerPoint. Então, eu tenho aqui o slide 2, que eu deixei somente com o título, né? E aqui embaixo é onde eu quero estar inserindo o meu gráfico. Como eu comentei, se vocês já tiverem o gráfico pronto no Excel, é só copiar o gráfico lá e colar aqui no PowerPoint, né? Inclusive, na nossa playlist de PowerPoint, nós temos algumas aulas lá. Temos uma aula que nós mostramos como trazer os gráficos do Excel para o PowerPoint, ok? Então, nós já temos uma aula que nós mostramos isso. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo aí para vocês, ok? Nesse caso, eu quero inserir o gráfico diretamente aqui no PowerPoint. Como é que eu posso fazer isso? Eu venho aqui, ó, já estou com o meu slide, eu venho na minha guia inserir, venho na guia inserir, né? E aí eu vou inserir aqui o gráfico. Então, aqui, ó, na parte de ilustrações, ó, então na guia inserir no grupo ilustrações, nós temos a opção gráfico. Então, eu vou clicar aqui nessa opção gráfico. Ele já vai abrir a janela para que eu escolha o tipo do gráfico que eu quero. Então, eu posso escolher os tipos. Essa janela, para quem já usa o Excel, já sabe criar gráficos lá no Excel, vai perceber que a janela, ela é semelhante à do Excel, a mesma coisa, né? Para essas versões mais atuais. Então, eu posso escolher o tipo do gráfico. Então, por exemplo, vou escolher um gráfico de pizza, né? Ou de colunas. Vou fazer um de colunas. Qualquer coisa a gente muda depois. Então, eu cliquei aqui no gráfico de colunas. Vou colocar aqui o de colunas agrupada, que é esse gráfico mais básico que a gente tem aqui. Dou um OK. Eu aguardo o Excel processar, né? O PowerPoint processar. E pronto, ó lá. Observem que ele já criou o meu gráfico aqui, ó. Eu já tenho o gráfico. E ele abre para a gente, né? Deixa eu só fazer um ajuste aqui no tamanho dele, ó. Pronto, ó lá. Observem que ele abre aqui uma tabela, né, ó. Uma janela com uma tabela parecida com o Excel, né? Seria um pequeno Excel, vamos dizer assim, aqui dentro, né? Do nosso PowerPoint, para a gente poder montar o gráfico. E observem que ele já traz aqui, ó, dentro das células, algumas informações de exemplo. Que é para a gente poder ver o nosso gráfico. O que eu vou fazer aqui? Eu vou apenas substituir esses valores. Eu vou fazer as alterações. Então, eu vou vir aqui e vou colocar, por exemplo, estados. Vamos dizer que eu vou fazer as vendas do primeiro semestre na região sudeste, né? Então, é onde eu teria, digamos assim, as minhas lojas ou as minhas filiais, minha empresa. Então, eu vou colocar aqui, ó, os estados no lugar das categorias, as vendas e essas duas últimas eu não preciso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui as colunas, ó, C e D. Então, eu clico no C, arrasto até o D. Clico com o botão direito e peço para ele excluir. Pronto, ó, observem que automaticamente muda aqui o meu gráfico, ó. Ele já alterou ali a informação. Caso eu precisasse, eu poderia vir e incluir mais informações. Se eu quiser também, né, ó, eu tá pegando aqui a minha área, né, ó. Mas não se preocupa, porque, ó, ele não está mais plotando os dados lá dentro do gráfico. Vou colocar aqui os estados. Então, eu vou começar aqui, ó, estados da região sudeste. Espírito Santo. Minas Gerais. Rio de Janeiro. São Paulo. Então, essas são as minhas regiões. Observem que conforme eu vou introduzindo as informações aqui dentro dessa tabela, elas já vão sendo aplicadas ao meu gráfico, ó. Ele já foi adicionando essas informações ali dentro do gráfico. Aí eu posso vir aqui agora nas vendas. Então, eu vou colocar as vendas, né. Vou colocar valores aqui até de forma aleatória, né, só pra gente ter ali a informação. Então, 200 mil, 356 e 12. Com até números mais quebrados, que é só pra gente ter alguns exemplos ali pra gente trabalhar, né. Então, vou colocando aqui, 282, 811, 38. Pronto. Coloquei aqui as minhas vendas, ó. Caso precise, eu posso vir aqui, ó. Seleciono o botão direito. Formatar células. E aí eu posso vir aqui e colocar, ó. Contábil. Se eu quiser que apareça com o símbolo de moeda, né, ó. Aí dou um ok, aumenta a coluna, ó. Aí ele formata a minha tabela da mesma maneira que lá no Excel, tá. Poderia incluir um estado novo, se fosse o caso, né. É, estado... Tá, ó lá. Aí ele vai me dar um aviso, dizendo que o intervalo pode estar fora. Mas aí o que que eu faço? Né, se ele ficar fora, ó. Aí eu preciso vir e ajustar aqui a minha tabela, ó. Aí quando eu colocar o valor, ó lá. Ó, ele já aparece ali automaticamente dentro da minha tabela, tá. Mas eu vou excluir, né. Porque se eu tô falando da minha região sudeste, eu vou ter somente uma loja em cada estado. Se eu tivesse mais, eu poderia colocar, por exemplo, São Paulo 1, São Paulo 2, né. A gente poderia tá fazendo esse ajuste. Uma vez que eu já digitei os meus valores aqui e ele já criou o meu gráfico, o que que eu posso fazer? Eu posso fechar esse painel. Eu fecho essa tabela dos gráficos aqui, ó. Fechei. E agora eu vou trabalhar diretamente no gráfico dentro do meu PowerPoint. Que seria a parte do quê? De eu fazer as minhas formatações. E o legal nas versões atuais do Excel, né, de algumas versões pra cá, é que as ferramentas de formatação de gráficos dentro do PowerPoint, elas são semelhantes às que a gente tem no Excel. Então se vocês observarem aqui, ó. Eu tenho a guia Designer do Gráfico e tenho a guia de Formatar. Que é exatamente, né, as mesmas que nós temos no Excel. Então se eu quiser mudar, por exemplo, o layout desse gráfico, eu tenho aqui, ó, o botão Layout. No qual eu já consigo mudar, ó, o layout do gráfico por algum desse já pronto. Então eu posso pegar, por exemplo, esse Layout 2, ó. Que é um layout que deixa os gráficos um pouco mais limpos, tá vendo, ó. Posso ajustar até o tamanho aqui, se eu quiser, né, ó, pra melhor apresentar, ó. Então veja que é um gráfico que fica mais limpo, sem linhas de grade, sem eixos, né. Posso tirar essa legenda, que não há necessidade. O título, como eu já tô falando que é o faturamento do primeiro trimestre, eu não preciso desse título, eu posso tirar. Ah, mas e se eu quisesse colocar o título de volta ou a legenda? Eu venho aqui no botão de elementos do gráfico, ó, clico. E aí é só colocar aqui, título do gráfico, aí eu vou lá e digito o que eu quero. Né, ou eu posso pôr de volta, ó, linha de grade, né, ó, legenda, linhas de grade, ó. Posso colocar ou posso tirar, né. No caso eu vou deixar sem título, porque eu já tenho lá em cima. Eu tenho a parte aqui de estilos, que são algumas cores já prontas que nós temos, ó. Que aí eu posso também, não só a cor, mas também a parte de formatação, né, como se fosse o layout. Né, então ele muda algumas coisas aqui, ó, do meu gráfico, né. Então eu posso tá fazendo a alteração. Ah, não gostei do tipo de gráfico de colunas, eu quero mudar. Então eu posso vir aqui no final, ó, com o gráfico selecionado. E peço pra alterar o tipo do gráfico. Eu clico, ó, aí eu posso trocar, por exemplo, por um gráfico de pizza. Dou um ok, ó lá. Aí eu tenho meu gráfico de pizza. Ah, não ficou legal. Vou lá alterar. Gráfico de barras. Dou um ok. Ó lá, tem um gráfico de barras, mostrando as vendas aí em cada estado, né. Então eu vou ter aqui as opções de fazer a minha formatação, né. Vou deixar o meu de colunas mesmo. Ok. Ó lá. Então eu tô com o meu gráfico de colunas aqui pronto. Aí eu posso também mudar a cor, né. Eu posso clicar aqui só na coluna do gráfico, né. Na série do gráfico. Vem aqui na guia formatar. Preenchimento. E aí eu troco a cor, né, de preenchimento desse gráfico, né. Ele vai trazer aqui algumas cores padrões aí ao designer, né, que eu estou usando. Tá. Mas eu também posso escolher aqui essas cores padrões ou mais cores de preenchimento. E aí eu altero pela palheta de cores. Tá. Ó lá. Né. Posso deixar a cor que eu achar que fica melhor aí pro meu gráfico, né. Ó. Vou deixar esse tom de azul. Os textos. Eu posso clicar e vou lá na página inicial e aumento o tamanho, ó. Posso aumentar o tamanho, colocar negrito. Posso mudar o tipo da letra, por exemplo, né. Posso vir aqui e definir uma fonte, né. Diferente ou uma fonte padrão, né. Por exemplo, fonte Arial. Ó lá. Posso clicar aqui embaixo também, fazer a mesma coisa, né. Aumentar o tamanho ali um pouco, né. Aí vou lá também, altero a fonte. Posso alterar a cor do texto, né. Ali de baixo, ó. Posso colocar uma outra cor, né. Aqui em cima também eu posso modificar, né. Caso eu queira pra destacar ou chamar a atenção, né. Então vejam que eu posso ir fazendo as formatações da mesma maneira que eu faço lá no Excel. Ah, mas aí se por acaso eu precisar corrigir algum valor desse, como é que eu faço depois do gráfico pronto, né. Porque eu fechei aquele painel, aquela tabelinha lá que abriu pra me montar meu gráfico aqui. Então se eu precisar, eu venho aqui na guia, clica no gráfico, venho na guia designer e vocês tem a opção aqui, ó. Editar dados. Aí eu tenho o editar dados, que quando eu clico, aí ele abre aquele painelzinho, né. Aqui, ó, dos dados, né. Então observe que ele abriu, ó, a minha janela de dados pra que eu possa alterar os valores. Então, por exemplo, vamos supor que agora aqui no Espírito Santo tinha sido informado o valor errado. Não era 67 mil, era 87. Então eu coloco ali, corrijo o valor, dou um enter e pronto, ó. Ele já altera a informação aqui no meu gráfico, tá. Então eu fechei. Outra maneira também aqui no editar, seria eu de editar os dados no Excel. E quando eu clico no editar dados no Excel, o que ele vai fazer? Ele vai abrir, ó, o próprio programa do Excel, ó. Então ele abriu aqui a janela do Excel com aquela base de dados que eu estou utilizando lá no gráfico. O interessante de eu abrir aqui no Excel é que se eu precisar usar alguma outra ferramenta, às vezes eu posso estar usando uma tabela que eu precise fazer alguma fórmula, alguma coisa nesse sentido, né. Eu vou ter aqui as ferramentas do Excel. Uma vez que eu tenha alterado aqui, por exemplo, ó, vou alterar novamente aqui, ó. Vou colocar no Espírito Santo 108 mil, né. Então eu vou deixar aqui com 108 mil. Perdão, 107 mil ali eu vou deixar. Então 107 mil. Dou um enter aqui, ó lá, alterei. Vou fechar. E pronto, ó lá. Automaticamente ele mudou aqui o valor pra mim dentro do gráfico, ok? Então observem que pra criar gráficos aqui no Excel, no PowerPoint, é semelhante aos que a gente cria no Excel, né. Sem nenhuma dificuldade. Eu peço pra inserir, né. Veio aqui na opção de inserir, né. Inserir gráfico e eu insiro meu gráfico aqui dentro desse PowerPoint, ok? E aí uma última dica pra gente finalizar. Uma dica extra aqui, ó. Quando eu coloco aqui o meu gráfico, eu posso também vir aqui na opção de animações. E eu posso colocar, por exemplo, efeitos de animações no meu gráfico. Por exemplo, o efeito de apagar, ó. Tá vendo, ó, apagar. Aí eu gosto de usar sempre esse apagar de baixo, ó. Que aí ele sobe. E aí aqui, depois que eu coloquei esse efeito de apagar, eu venho aqui, opções de efeito. Aí ele tem algumas opções aqui, ó. Aí eu posso pedir por elemento da série. Como eu tenho só uma série, ó. Aí vai surgindo uma coluna de cada vez. Ah, no que que isso é legal? Porque na hora que eu venho apresentar o meu gráfico, se eu quiser, ó. Vou pedir pra apresentar aqui na tela cheia, ó. Eu vou falar sobre o faturamento no primeiro trimestre. Quando eu pressiono o Enter, ó. Ele me mostra os estados. E conforme eu vou dando o Enter, ele vai surgindo, ó. Uma coluna, né. De cada vez ali, um elemento de cada vez da minha série, ó. Então, às vezes, na hora da apresentação, isso acaba sendo legal. Porque aí eu não venho com o meu gráfico de forma estática ali, né. Ele já é visível, né. Eu vou colocando as séries, os elementos, de forma gradativa. Conforme eu vou apresentando e explicando. Tudo bem? Então, vou dar um ESC aqui. E essa, então, foi a nossa dica aí, né. De como fazer aí a formatação... De como fazer a inserção de gráficos e formatação dentro do PowerPoint. Ok? Então, espero que essa dica tenha sido útil. Que tenha esclarecido as dúvidas aí de alguns dos nossos seguidores. Com relação a criação de gráficos aqui no PowerPoint. Caso vocês queiram saber mais como criar gráficos, né. De vários modelos, vários tipos. Nós temos uma playlist, né. Dentro do nosso canal. Só sobre aulas de gráficos, né. Então, lá, gráficos no Excel. Mas que podem ser aplicados aqui dentro do PowerPoint. Quando for criar, ou cria lá no Excel. Copia e cola. Como eu comentei aqui pra dentro. Que ele já vai vir direto com o vínculo. Tudo bem? Pessoal, então, curtam o nosso vídeo. Se inscrevam no nosso canal, se ainda não estiver inscrito. Nos ajudem aí, interagindo. Deixem os comentários. O que vocês acharam sobre essa aula. Sobre esse vídeo. Deixem sugestões pra novas aulas. Novos vídeos. Deixem aí, os comentários de vocês aí. Dúvidas, se tiverem. Porque isso faz nós estarmos criando novos conteúdos, né. E nos ajuda muito aí. A ter uma ideia de como está sendo recebido aí. Os nossos vídeos e os nossos conteúdos, ok. Então, pessoal. Muito obrigado. Valeu. E até a próxima. E até a próxima.